Vamos lá, gente. Depois que a gente aprendeu a montar uma mesa bonita, a gente conversou um pouco sobre como é gostoso a gente ter mesas bonitas em casa, receber uma mesa bonita em casa, vamos aprender a fazer uma porcelana linda, única, exclusiva. Você sabe que é para soltar a criatividade e você pode ganhar dinheiro fazendo a porcelana pintada usando a técnica de pintura que a artesã de hoje trouxe para a gente, a gente, Daniela Rocha, arrasa e veio compartilhar esse talento todo. Seja bem-vinda. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, eu estava ali olhando. É de uma delicadeza e olha, dá para fazer tudo personalizado. E, gente, com uma coisinha de nada, você agrada a sua mãe e ela vai guardar o presente para o resto da vida. E usar diariamente, né? Com certeza. Esses pratinhos são ótimos, deixa ali do ladinho da cama. Chegou do trabalho, tira o brinquinho, isso. Tem a parte agora de xícaras. Olha que lindo. De porcelana de uso diário. Gente, que trabalho lindo. Moringa, que é que eu fiz de vaso, mas é uma moringa, para deixar na cabeceira. Uma graça, que é essa aqui, ó. Isso, vem com um copinho. Olha que mimo. Mega durável. Que demais. Você dá aula, Dani? Eu dou aula. Aqui em Perdiz, eu sou vizinha. Gente, eu acho que eu vou lá fazer aula. Ai, demorou. Nossa, porque é demais, né? É demais. E é muito legal. Muito lindo. É uma terapia, né? E dá para fazer um jogo completo para casa? Dá para fazer um jogo completo. A única coisa dessa tinta, que é uma tinta que, embora vá em máquina de lavar, você pode usar micro-ondas, ela não é uma tinta que resiste a cortes. Então, quando eu faço um prato para a mesa, eu decoro só a borda. Não pode ficar passando a faca. Mas o bom é que é uma tinta que você queima no forno da sua casa. Nossa, que legal isso, né? Isso é fantástico demais. Qualquer pessoa. É a tinta Vitro 150. Vitro 150. Anota aí. Onde é que a gente compra uma porcelana toda branquinha? Pode ser qualquer uma? Qualquer uma. Pode ser na lojinha ali que tem. Às vezes você acha uma promoção legal numa loja grande dessas. Achou uma porcelana lisa, branca. Já dá para fazer. Legal. Aliás, pelo que eu estou vendo, até um azulejo para você fazer um jogo. Sim, eu trouxe aqui alguns passos de como fazer, porque é treino, né? Lógico que a folha é mais fácil, a rosinha é mais difícil, mas tudo é treino e é bem possível de fazer. Tá bom. Né? Então vamos lá. Vamos lá. O que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer o pratinho joia do dia. Eu trouxe algumas fases, porque essa tinta aqui que é legal. Você fez a folha, deixa secar para depois fazer a flor, para elas não se misturarem. E aí deixar secar por 24 horas para depois fazer a queima no forno. Então o que eu faço? Pego o pincel, uso um azulejo, sempre eu giro o pincel para ele fazer a ponta. Que número é esse pincel, você sabe? Esse é o 4. Mas é um 4 bem fininho. Em alguns tipos de pincéis seria o 00. E é um pincel redondo. Como você fala que a gente vai queimar no nosso forno, pode continuar, a gente vai conversando. A gente vai usar qual a temperatura? 150 graus. Eu coloco um pouco mais, porque eu escrevo com a caneta e a caneta precisa um pouco mais. Então eu testei e pode colocar até um 180, mas não mais que isso. O que é bacana do pincel redondo? Se você der a ponta, ele fica fininho. Se você apertar, você já faz uma folha. Legal. Então isso é bem bacana. E é possível de fazer. O legal dessa tinta é que ela é emissível. Então você quer clarear um pouco, você bota um pouco de branco. Eu vou fazer a mistura do lilás, que ela não vem na cor lilás de fábrica. E aí eu criei o lilás para fazer a lavanda, que é uma das estampas que mais vende, né? Que lindo, gente. Ai, é demais, né? Eu também sou apaixonada. Limpeza na água normal. Ela vira uma borrachinha se secar. Agora vocês vão ver que bacana a história de semissível. De misturar cor, né? E a gente chegar no tom que a gente quer. O lilás é uma cor que não tem de fábrica. Então o que eu faço? Trouxe até um outro pincelzinho aqui. Um pouquinho do azul e tudo pouquinho. Um pouquinho do magenta. Eu me divirto na minha vida, viu? É muito legal nesse sentido. E um pouquinho do branco, ó. E a gente vai chegando no lilás. Quer um lilás mais escuro, mais azul. Quer clarear um pouquinho, vai mais no branquinho. Aham. Tá? Eu quero clarear um pouquinho mais para chegar no lavanda. Bom, cheguei aqui. Um pouquinho mais desse para ele ficar um pouquinho mais lilás. Cheguei na cor que eu queria. A gente vai testando. Aí eu vou pegar o meu pratinho que eu já deixei secando, tá? Vou trocar aqui o meu pincel. Demora quanto tempo para secar? Olha, para poder queimar, 24 horas. Mas é uma tinta que, por exemplo, ela não pode ficar aqui aberta. Ela seca em 10 minutos. Então, você já tem que usar a lavanda. A gente vai fazendo os detalhes. Aqui é uma lavanda mais delicadinha. Tem um pratinho ali que eu fiz duas camadas. O pratinho que está a letra A. Fiz duas camadas para engrossar mais a flor. Para a flor fechar um pouco mais no desenho. A lavanda é, sem dúvida, a estampa mais pedida hoje. É muito legal. É, lavanda passa uma delicadeza, né? Passa, passa. E, na verdade, ela tem essa propriedade de acalmar, de relaxar. Olha que bacana. Aí, a partir daqui, eu deixo secar por 24 horas. Boto no forno por aproximadamente 30 minutos. A gente coloca no forno desligado. Vai primeiro no forno desligado. Liga, 180, 150 a 180 graus. Vai testando o forno. O que eu fiz a primeira vez? Fiz uma caneca para mim e testei no uso. Porque eu acho que já que a gente está com a intenção de vender, a pessoa tem que receber uma peça durável e de qualidade. Então, testei, testei várias temperaturas e testei no uso. Então, a tinta não sai. É super resistente. É a única coisa que não dá para passar a faca por cima. E levar a máquina de lavar louça, né? Você sabe que eu dei um conjunto para minha irmã e ela mega lava na máquina. Eu me lembro, eu falei isso porque uma vez a minha filha, quando era pequenininha, ela ganhou um pratinho, um copinho de uma amiguinha no aniversário, que era pintada a mão. Sim, e botou na máquina, saiu tudo. E aí, foi para a máquina de lavar louça, saiu tudo, mas ela chorou. Olha, eu não tenho máquina, mas segundo a minha irmã, eu dei no Natal. Ela usa diariamente. Ela falou, ó, está aprovado na máquina de lavar. Então, melhor. Então, só para lembrar, 150 graus por quanto tempo? 30 minutos. Coloca o forno desligado, liga, 30 minutos. Ele tem que começar a aquecer. Esse está lindo. Esse azul é fantástico também. Muito lindo. Sei lá, eu sou suspeita, mas... Aí eu fiz um porta-copos para compor. Esse kit ficou lindo. Olha aqui. Quando eu falo, né? Esse kit, é. Poxa, às vezes você está aí numa situação difícil e tal, ai, Cláudio, o que eu faço para ganhar dinheiro? Gente, olha que incrível. Não tem segredo. Agora, é claro que a gente precisa entender um pouco antes de partir para uma empreitada. É assim, será que eu tenho público para isso? Será que as pessoas aqui do meu bairro vão gostar? Será que as pessoas com quem eu me relaciono vão gostar? A gente tem que pensar em tudo isso. Qual o valor de cada kit? Para o meu público, coloco coisas mais caras ou não, faço uma coisa mais simples, ao invés da bandeja de pinos, boto numa caixinha simples de papel, tem caixas com valor menor. Então, dá para adaptar o seu público, sim. Dá para tranquilamente adaptar. Aqui eu coloquei um chazinho amarrado. Olha que graça. Olha só, é uma caneca, quer dizer, você vai fazer um monte num forno de casa, acaba em quantas canecas? Umas 15. Ah, mas uma pergunta. Eu preciso colocar numa forma? Ou coloco direto na grelhinha do forno? Se a grelhinha do forno sustentar, ok. Que nem as canecas, eu coloco numa forminha, numa base, né? Os pratinhos eu coloco direto, porque eu gosto de assinar embaixo. Então, para queimar, eu boto direto. Aí você vê, você faz de monte, é uma produção super rápida, porque não é complicado. Aí colocou um raminho de flor, chazinho, bombonzinho, pronto. E a apresentação conta muito. Dá para vender um kit como esse a quanto? 119. Está vendo só? É isso que eu te falo. Uma caneca branquinha, Lisa, vai custar quanto? Uma caneca branca, uns 20, 25 reais. Uma margem de lucro boa. Uma margem de lucro boa. É claro que o seu trabalho tem valor. Por isso, também, você precisa saber cobrar, tá? Ah, sim. E somar tudo que coloca. Tudo. E às vezes a gente esquece de somar cada detalhe, quanto custa, e acaba ficando no prejuízo. Então, não pode esquecer de ir absolutamente nada, embalagem principalmente. Que é uma coisa cara, né? Tá bem cara, tá bem cara. Que não se tá caro, né, Dani? É, então eu somo tudo bem direitinho. Ó, a Daniela Rocha, ela tá no O Quintal das Cores no Instagram, O Quintal das Cores, no Face, Quintal das Cores Loja. E o WhatsApp dela, que você pode, inclusive, dá tempo de encomendar? Entre hoje e amanhã, pra retirar no sábado. Tá, vai ser rápida. Vai ser rápida. Tá bom? E vai fazer aula. Ó, pode mandar mensagem no WhatsApp? Por favor. Quem sabe a gente não se encontra, que eu fiquei com vontade mesmo. 11 9 7 2 9 5 3 4 0 0. 11 9 7 2 9 5 3 4 0 0. Aproveite. Obrigada. Amei. Até a próxima. Tô falando sério da aula. Fiquei com vontade. Não, não fique, não. Um jogo bonito pra minha casa, né? Isso, vamos. Ó, pensa comigo nisso e vamos juntos.